Paz e luz! Eu sou a Bispa Maria dos Anjos e falo direto do Santuário na cidade de Nova Era, que fica na Rua Abre Campo, número 662, no bairro das Graças, onde eu vou agora conversar com o Luiz. Luiz, você permite à Igreja Reino dos Céus usar suas imagens nas redes sociais? Sim. E como que era a sua vida quando você chegou no Santuário? A minha vida era um fracasso, eu só precisava de arrumar um emprego, nunca arrumava. Do nada, Deus abençoou que eu vim no Santuário, que a pastora me acelei, minha mãe me chamou para o meu Santuário. Agora, Deus abençoou que eu sigo arrumando uma porta de emprego em qualquer local que eu estiver, em qualquer lugar. E nunca mais vão falar comigo assim, eu não tenho vaga para você não, agora tem vaga para mim direto. Glória a Deus, você estava desempregado quando chegou no Santuário e hoje não está mais. Glória a Deus, que maravilha, hein? Glória a Deus, que Deus seja louvado. Tinha quanto tempo que você estava desempregado? Ah, mais ou menos dois meses, ou dois anos, um ano mais ou menos, estava um tempão. Dois anos, um ano, quanto tempo? Estava um ano mais ou menos. Mais de um ano sem trabalho? Estava um ano sem trabalhar. Mesmo entregando o currículo, a porta não abria? Não abria de jeito nenhum. Sempre eles falavam comigo assim, e diziam que sempre, acho que eu pensava, eles pensavam que eu era uma pessoa ruim. Você pensava isso? Eu pensava. Você se sentia mal com isso? Eu se sentia mal. Eu pensava que eles estavam pensando que eu era uma pessoa ruim, que eu roubava, que eu era um traficante, uma coisa ruim. Uma pessoa, tipo assim, do mundo que pega com os outros e relé para casa e não volta mais ao lugar. Passava todos esses pensamentos ruins na sua cabeça? Isso aí, eu pensava tudo isso. E você ficava muito triste com isso? Ficava assim, ficava só pensando que o que vai ser a minha vida, ficar o tempo todo parado sem trabalhar, não ter nada, não ter um futuro. Eu pensava isso. E os caminhos estavam fechados, amarrados. Mesmo você sendo uma pessoa honesta, mesmo querendo trabalhar, mesmo tendo o currículo nas mãos, as portas não se abriam? Não abria de jeito nenhum. Eu não pensei assim, ô Deus, o que vai ser de mim, pai? Eu ficava o tempo todo sem trabalhar, pai? Aí não dá não, Deus. Aí de novo, eu conheci o santuário aqui no céu. Aí de novo, Deus abençoou. E eu consigo agora emprego em qualquer lugar. Graças a Deus. Depois da corrente forte, das 13 sextas-feiras, a corrente do arcanjo Miguel, sua vida mudou. Mudou, sim. Em nome de Jesus. Graças a Deus. É fiel. Sou fiel. Glória a Deus. Porque ser fiel a Deus faz toda a diferença e faz a porta permanecer aberta. Então nunca mais você vai voltar a ficar desempregado, porque você é fiel a Deus. É você crer, sim, em nome de Jesus. Crer, sim. E hoje, em grande santo, eu sou até um missionário do santuário. Glória a Deus. Hoje você já é um missionário. Sou um missionário hoje do santuário. Glória a Deus. E o que significa o santuário pra você? Ah, que é tipo minha casa, é uma paz, é um lugar onde que eu quero, que eu podia estar ter vindo antes de faltar. Por que você não veio antes, não é verdade? Todo mundo fala assim, não é? Mas encontrou o santuário, encontrou a porta do céu aqui na terra. O que você diz às pessoas que estão nos acompanhando agora, que passa por um momento, esse empresário que está indo à falência, perdendo o que tem, essa pessoa que está desempregada, que os caminhos estão fechados, como o seu estava. O que você diz a essa pessoa? Aqui ele vem olhar agora o próximo, pra ele ajudar o próximo, e vem buscar a Deus a mais, não olhar só o dinheiro, porque o dinheiro não é tudo na vida. Deve vir pro santuário. Vim pro santuário. Levando a sério, fazendo a corrente, que a vida vai mudar. Vai mudar sim, não é Jesus. Amém. O santuário é forte. É forte, sim. É forte mesmo. E muda a história da sua vida, da sua casa e da sua família. O meu WhatsApp é o 319-9451-7001. 319-9451-7001. Me chame no WhatsApp, eu vou orientar você. Vou entrar na sua luta, na sua batalha, e enquanto você não contar seu testemunho de fé, eu não vou parar de orar por você. Vamos comemorar, Luiz? Missionário, missionário Luiz, levanta a mão, vamos comemorar. E... Eu vim aqui buscar, é minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. É minha vitória, 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 é Obrigado.